De acordo com o diretor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, Campos de Pato Branco, são oportunidades de pós-graduações em várias áreas. Nós temos hoje oportunidades de pós-graduação para formados, para pessoas com formação de nível superior em todas as áreas do conhecimento, envolvendo desde cursos na área de engenharias, na área de ciências agrárias, em áreas de educação, na área de química, biotecnologia, então envolve um grande número de áreas de pesquisa e que os interessados estão formados. Obviamente que alguns cursos são mais direcionados a públicos específicos, mas alguns cursos têm uma abertura bem maior. Então a gente pode ter detalhado os cursos em si que são para cada uma das áreas. Também explicou sobre o período das inscrições dos processos seletivos. Nesse momento nós estamos já com vagas abertas para alguns cursos, como o curso de mestrado em Engenharia Elétrica. E durante o mês de agosto já teremos também inscrições abertas para os cursos de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e para o curso de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. No mês de setembro nós abriremos as inscrições para o curso de pós-graduação em Agronomia e os demais cursos, as inscrições iniciarão em outubro. As inscrições devem ser feitas no site da Universidade, o tfpr.edu.br barra campus barra patobranco. Todas as inscrições serão através do site da Universidade. Então, obviamente, a gente está disponível também através dos contatos, tanto telefônico quanto também por e-mail. Essas informações estão todas disponíveis no site da Universidade. Basta procurar o curso que você tem interesse, campus patobranco, no site da UTFPR, você vai ter todas as informações sobre o processo de inscrição. Tanto os requisitos necessários para cada curso, quanto o procedimento de inscrição. Diversas vagas disponíveis. Cada curso tem um número de vagas específicas. Então, hoje são cerca de 100 vagas disponíveis para os cursos que já estão abrindo inscrições, além daqueles que abrirão ainda em outubro. Então, hoje, no curso de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, nós temos 26 vagas disponíveis para alunos, para egressos de cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. No curso de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, a gente tem disponíveis 25 vagas, sendo 15 vagas para mestrado e 10 para doutorado, também para egressos formados em todas as áreas do conhecimento. No curso de pós-graduação em Agronomia, a gente tem 43 vagas, sendo elas 26 de mestrado e 17 de doutorado, formados em Agronomia ou áreas afins. E no mestrado de Engenharia Elétrica, nós temos disponíveis 6 vagas para mestrado, sendo elas destinadas a profissionais formados em Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação ou áreas afins. E sobre o início das aulas, está na programação o início para setembro de pelo menos um curso, as demais para 2023. Para o curso de Engenharia Elétrica, as aulas já começam em setembro, então já temos o processo de pesquisas, não só aulas, mas também o processo de pesquisa já começam agora em setembro, e para os demais cursos, as aulas começam em 2023. Então, aqueles interessados em iniciar em 2023 devem já procurar também se inscrever nesse processo de seletivo atual.